TMTV apresenta Educação do Futuro Oferecimento Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários 3228-7000 Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. No Educação do Futuro de hoje, nós estamos recebendo um professor universitário e que também é publicitário, considerado por muitos, talvez um dos mais talentosos da sua geração em Juiz de Fora, Tarcísio Dalpra Jr. Prazer, Thiagão. Obrigadão, cara. Tá presente aqui. Imagina, prazer meu. Cara, queria começar fazendo uma reflexão com você sobre a educação para a criatividade. Hoje a gente observa que tem um conjunto de cursos online presenciais sobre ser mais criativo, sobre aprender a pensar criativamente, tem livros sobre o tema, eventos sobre o tema. E você tem uma posição privilegiada para falar sobre isso, porque além de ser publicitário, trabalhar com criatividade é o teu fazer, você também leciona sobre o tema. E aí eu queria começar te fazendo uma pergunta objetiva. Até que ponto é possível ensinar pessoas criatividade? Pois é, Thiago. Primeiro, obrigado pelo convite. É sempre muito legal estar discutindo isso. Criatividade talvez seja um dos temas mais em voga hoje em todas as áreas do conhecimento, não só no ensino, mas no empreendedorismo em geral. Essa pergunta que você faz é muito legal porque é um dos principais dilemas que as pessoas têm quando começam a investigar e estudar a criatividade. É possível ensinar a criatividade? É possível se tornar mais criativo? Eu costumo dizer que a criatividade tem muito mais a ver com uma postura. e como tal, ela pode ser desenvolvida, abastecida, treinada, não vou dizer ensinada, né? Eu defendo muito que todo mundo nasce criativo, uma característica inata do ser humano. Se a gente percebe uma criança se desenvolvendo, a gente vai perceber que, logicamente, naturalmente, ela vai conectando coisas, juntando elementos e criando a partir daí. O que faz uma pessoa se desenvolver mais criativamente ou não, eu denoto muito como o ambiente no qual ela está envolvida. Se você... é como falar, é uma habilidade inata. Se você está num meio em que as pessoas te estimulam a fala, você começa a desenvolver a sua fala, a sua habilidade de falar muito mais precocemente, né? Quando você está num ambiente que propicia essa criatividade, você desenvolve essas conexões de maneira mais efetiva. O que eu duvido muito e questiono muito são esses cursos que te prometem deixar mais criativos, esses manuais práticos da criatividade, essas fórmulas mágicas que muitas vezes tentam reduzir o pensamento criativo numa receita de bolo ou numa fórmula. Eu acredito muito que a criatividade, ela pode ser, sim, desenvolvida e trabalhada, mas ela parte exclusivamente do indivíduo. É da nossa postura no dia a dia, é da nossa vivência, é da quantidade de informação ao qual a gente se coloca diante delas. E aí eu não estou falando de, ah, eu vou estudar muito sobre empreendedorismo para ser mais criativo nisso. Ou eu vou estudar muito sobre criação publicitária para ser mais criativo nas peças. Quando eu digo nessa procura ávida por informação, eu digo em todos os campos, cara. Quanto mais heterogênea a natureza de informações às quais você tem contato, maior é a sua capacidade de conectar elementos que até então não faziam muito sentido. E dessas novas conexões é para mim que nasce a criatividade. Então, ensinar por si só, eu acho que não. Eu acho que você pode desenvolver um ambiente e mostrar técnicas que façam com que a pessoa possa melhorar essa capacidade inata dela de conectar coisas e assim ser mais criativo. Você consegue dar exemplos de comportamentos que você tem, por exemplo, no teu dia a dia para manter a criatividade no bom nível? Sim, são vários e muitos deles eu compartilho na pós-graduação e na graduação com os meus alunos que o primeiro é ser ávido por todo e qualquer tipo de informação. Você vai me ver lendo um livro de poesia, você vai me ver lendo uma revista de cultura inútil, você vai me ver assistindo a um programa dos vídeos mais imbecis do mundo e vai me ver assistindo um especial da Globo News. Então, eu acho que é diversificar o seu acesso à informação. A maior repertório, a maior matéria-prima da criatividade é a informação. E eu digo isso muito em sala, o criativo não é aquele que olha para frente e tenta ver o que ninguém viu. O criativo é aquele que olha para trás e percebe em duas coisas que todo mundo já viu, mas sempre julgou da mesma forma uma conexão para estabelecer uma terceira e nova coisa. Para mim, da combinação entre as coisas que já existem é que nascem aquilo que é novo. Então, olhar para trás com um olhar diferente, tentar enxergar além do óbvio das coisas é uma coisa muito legal. E diversificar suas experiências diárias, cara. Isso é uma das primeiras coisas que eu falo com a galera que estuda a criatividade comigo. Muda o trajeto da sua casa à faculdade, da sua casa ao ambiente de trabalho, muda o bar que você frequenta, muda o seu universo de amigos, sai um final de semana com aquele cara que você é só conhecido, mas que você quer absorver nova informação. Eu acho que esse acesso ao novo, essa capacidade que a gente tem de diversificar a informação que a gente tem acesso, ela é fundamental para a gente conseguir estabelecer raciocínios mais criativos e assim desenvolver essa capacidade natural nossa. E aí, pensando nessa linha, você está citando essa tua experiência em sala de aula na universidade, que é um ambiente formal. No geral, no âmbito geral, você vê um resultado efetivo acontecendo no trabalho de lecionar a criatividade com todos os estudantes no ambiente formal? Ou é muito difícil conseguir conduzir esses estudantes para um patamar de um comportamento criativo nessa linha do que você está dizendo? Eu acredito que o modelo tradicional de ensino, o modelo do aprendizado passado hierarquicamente, ou de cima para baixo, na forma clássica, ele é um trave muito grande ao fomento da criatividade. Acho que é um modelo desgastado, é um momento em que você absorve e recebe uma informação única de uma maneira unilateral e não possibilita esse feedback que talvez um ambiente mais fluido, uma rede líquida, como um dos autores que eu adoro, que é o Steven Johnson, o autor de Onde Vêm as Boas Ideias, ele diz, que a gente precisa... qual é o ambiente necessário para o fomento da criatividade? É um ambiente que oscila ali entre a ordem e o caos. O caos gera as ideias e a ordem solidifica. Quando você encontra uma interseção entre esses dois elementos, você tem ali o Big Bang da criatividade. E o modelo clássico de ensino, ele ainda é muito ordem, ordem, ordem e pouco caos. Eu tento sempre que possível e aí eu já agradeço adiante de mão as instituições das quais eu leciono hoje, que me dão total liberdade para estabelecer esse caos na rotina da ordem criativa. Então eu tenho total liberdade para tirar aluno de sala de aula e falar, hoje nós vamos ter uma aula no quintal lá da agência e nós vamos falar sobre um assunto que não tem nada a ver sobre publicidade. Vamos fomentar isso aí, vamos discutir política internacional. E aí a gente vai discutindo, sai de sala de aula, horizontalidade total. Então o ambiente formal ele ainda é um repressor da criatividade. Mas eu acho que as instituições já começam a se abrir e perceber que essa mudança de ambiente, essa coisa mais fluida, líquida e menos engessada, é uma característica primordial para esse ensinar criativo, para esse despertar criativo. É interessante você falar isso, né? Porque a gente está destacando aqui muito a tua experiência como professor, mas você também é publicitário. Sim. Você atende e se relaciona também com as empresas. Sem dúvida. Tenta a relação com os estudantes, mas tem também a relação com as empresas. E eu me recordo de recentemente ter visto revistas que afirmam categoricamente que a criatividade é a grande habilidade do futuro. Se a gente fosse fazer essa analogia com esse aspecto que você falou do modelo tradicional das instituições de ensino, com os modelos tradicionais de gestão e o papel da criatividade ali, você percebe os mesmos entraves ou você acha que as empresas já estão mais à frente? Percebo os mesmos entraves, mas ao mesmo tempo, quando você começa a estudar os princípios criativos, a origem da criatividade e os processos que tornam uma pessoa mais criativa, você começa a conseguir aplicar isso seja na sala de aula, seja no seu dia a dia de trabalho. Esse ambiente caórdico, esse ambiente que propicia a criatividade, eu levo inclusive para a minha empresa, para dentro da minha agência. Então se você, qualquer um que visite a Sagres hoje, vai chegar lá e vai ver um ambiente em que está todo mundo espalhado, não tem uma divisória, a informação circula o tempo inteiro e você vai ter muita chance de ver cliente nosso lá dentro discutindo briefing, discutindo campanha, sentado num barzinho que a gente tem lá atrás, tomando um vinho, uma cerveja e conversando horizontalmente. A coisa, por exemplo, do nosso mercado publicitário especificamente do briefing, A gente meio que desconstruiu a ideia do briefing formal, escrito no papel e repassado do atendimento para a criação. Hoje para nós não existe processo criativo na Sagres, na publicidade, se não houver uma conversa franca, cara a cara, de preferência no local do cliente ou lá na agência, como se o cliente gosta de tomar uma cerveja gelada, a gente vai tomar uma cerveja gelada, pode ser regada a um bom café, mas um bate-papo, fluido, natural, não tem eu pergunto, você responde, conta a tua história, vamos ouvir, num momento um funcionário meu que está no projeto entra, dialoga. Eu acho que falta um pouco desse caos, tanto nos modelos tradicionais de ensino, quanto nas estruturas hierarquizadas de algumas empresas. Sempre que a gente pode, a gente leva essa fluidez para um processo criativo. Tem dois anos que a gente lá na Sagres vem tentar implementar isso e tem funcionado muito bem. Os clientes têm percebido isso e eles notam, é notório para cada um deles que o processo flui muito melhor quando a gente se dispõe a construir esse ambiente líquido, chamar o cliente para dentro e conversar a partir dali. Bacana, interessante. Conectado com essa questão, eu queria te trazer aqui uma última pergunta. Ao mesmo tempo também que se fala muito sobre o papel da criatividade nas organizações, tem se falado muito sobre o impacto que as novas tecnologias, principalmente as tecnologias exponenciais, vão trazer para os nossos modelos de vida, sociedade, cultura. Na tua experiência, e aí entendendo que você é um publicitário que vem acompanhando nos últimos anos a presença de novas tecnologias e principalmente a ascensão do digital, que vem mudando o fazer da profissão. Você percebe as tecnologias contribuindo mais para o desenvolvimento criativo ou tolindo mais o desenvolvimento criativo? Eu acho que quando se entende a tecnologia sobre o prisma criativo, ela só tem a agregar. Se você não encara a tecnologia sob um olhar criativo, você vai achar que ela vai te substituir, ela vai te automatizar e ela vai fazer friamente processos com os quais você fazia com o calor do humano em si. Eu tenho uma visão completamente diferente. Eu acho que a criatividade encanta, seduz e a tecnologia expande. Então, para mim, todo processo criativo, quando impregnado de tecnologia, ele tem uma capacidade de expandir esse encantamento, essa mensagem de uma maneira sobrenatural. Então, para nós, a tecnologia, ela vem simplesmente expandir, dar maior alcance e possibilitar que essa semente criativa, que esse núcleo criativo, se expanda sobremaneira. Eu acho que esse binômio é que a gente precisa começar a enxergar a criatividade como a sedução de sempre, como o encantamento de sempre e a tecnologia como um braço, não para substituí-la, mas para expandir essa criatividade em diferentes meios, em diferentes plataformas, em diferentes formas de interação. Cara, foi um grande prazer ter te recebido. A gente vai ter que fazer, eu acho que, uma segunda edição do programa. Cara, é um prazer sempre. Vamos fazer uma dessa lá na agência, tomando uma cerveja. Combinado. Conversando num ambiente mais calódico. Aí a gente leva o Léo para lá também para fazer o registro lá. Com certeza. Valeu. Um abraço, galera. Até a próxima. Educação do Futuro Oferecimento Ribeiria Rabal Negócios Imobiliários 3228-7000 Unimed Cuidar de você Esse é o plano No